Postes lotados de anúncios de imóveis. Se por um lado tem gente querendo vender, quem quer comprar pergunta se é o melhor momento. Quem quer vender, a gente tem uma possibilidade muito bacana de não ter concorrência. Porque se tratando de imóveis prontos, hoje a gente está com uma oferta de quase zero. E para quem quer comprar, eu ainda acredito que o imóvel, principalmente o vertical, ou seja, apartamentos, eles não corrigiram nem o que a inflação corrigiu nesse período de pandemia. Então, ele deve crescer ainda nesse ano de 2022. Este apartamento decorado é de um prédio que está sendo construído no setor Parque Amazônia. Ele teve todas as unidades vendidas com três meses de lançamento. De acordo com os corretores, essa tendência de comprar imóveis na planta deve seguir por todo 2022. Principalmente por aquelas pessoas que gostam de lucrar com a venda do ágil. O comprador tem a tendência a fazer esse parcelamento direto com a construtora e aproveitando ainda o preço de metro quadrado hoje. A gente sabe que ainda vai ter um aumento nesse valor, principalmente por conta do plano diretor que foi aprovado. A Selic, taxa básica do Banco Central, chegou a 10,75% e fez com que o financiamento imobiliário ficasse mais caro, ultrapassando os 9%. Isso sem falar na TR, que saiu da estabilidade e tem gerado duas situações. Gente adiando a compra com medo das mudanças de mercado e outros querendo adiantar, pensando que o cenário pode ficar pior. Para o Breno, só tende a voltar ao que já era antes da redução histórica de juros, vista de 2019 a 2020. No ano de 2020 e 2021, a gente teve taxa Selic de 2,5%, o que fez o financiamento imobiliário abaixar de 7%. Mas isso nunca foi uma normalidade no Brasil. A gente está voltando ao padrão, ao que é normal, que é uma taxa de juros de financiamento de 9% a 10%. Lembrando que em 2016, no auge daquela crise, eu cheguei a fechar financiamentos com taxa de 15% ao ano. Roberto segue otimista em 2022. Em anos eleitorais, muitos incorporadores costumam reduzir o lançamento de imóveis. Sem muita oferta diante das incertezas da economia, o mercado, para quem vende, fica aquecido. A gente acredita que Casas vai dar uma certa estabilidade, principalmente na questão do preço. E apartamentos vai tender a valorizar mais do que Casas.